No dia 8 de novembro de 1993, Maria Santíssima, nas suas aparições em Jacareí, revelou a Santa Medalha da Paz. A Virgem apareceu esmagando a cabeça da serpente infernal e, em seguida, tomou a posição majestosa que se vê na medalha. Apareceram em seguida, em suas mãos, uma hóstia luminosa à direita e um terço feito de contas luminosas à esquerda. Em sua cabeça havia uma coroa de doze estrelas. Abaixo de seus pés, formou-se uma nuvem onde se podiam ver sete rosas resplandecentes. Depois, aparecer em letras luminosas, em forma de arco, sobre a aparição, a frase, Rainha e Mensageira da Paz. O quadro virou-se e apareceu um grande coração cercado de espinhos, de onde saía uma grande luz e desta luz saía uma pomba luminosa com as seguintes palavras resplandecentes ao seu redor. Rogai a paz ao mundo inteiro. A Mãe de Deus, então, disse Mande cunhar uma medalha da forma como lhe mostrei e difunda-a pelo mundo inteiro. Esta medalha, graça de amor particular do meu coração, deve ser usada por todos os que desejam a paz. Todos os que a usarem com devoção, receberão grandes graças do meu coração. Levarão a paz onde houver guerra. Suas famílias serão repletas de paz e amor. Satanás ficará impotente ao ver esta medalha e fugirá diante daqueles que a trouxerem com devoção. Os sentimentos de ódio, rancor e discórdia desaparecerão de onde estiver presente a minha medalha. Chame-a de medalha da paz. Ela será um sinal de graças para todos aqueles que a usarem com fé e devoção. Desde então, a Santa Medalha da Paz foi cunhada e é propagada no Santuário das Aparições de Jacareí sem cessar. Numerosos peregrinos alcançaram grandes graças de salvação e cura, não apenas para a alma, também para o corpo, com o uso desta Sagrada Medalha da Mãe de Deus. Amém. Amém.